Maria Helena, vamos ao livro. Sete Passos para Mudar a Sua Vida. Para já e porquê sete passos? Este número místico, este sete, sete ondas, sete cores do arco-íris. E temos agora aqui sete passos. Sete passos, sim. E eu lembrei-me, lembrei-me eu, acho que fui eu que me lembrei dos sete passos. Ah, eu sei que eu fui que disse assim. Vamos lá pôr o arco-íris. E então, sete passos porquê? Porque, para já, o sete, as pessoas, as pessoas acreditam, é místico. E depois, porque realmente as pessoas querem saúde, amor, dinheiro, trabalho, família, sucesso, bom ambiente onde estiverem. Querem coisas boas, coisas positivas. São sete áreas em que as pessoas querem ter sucesso. E daí eu ter dividido em sete passos. Cada vez que lanço um livro é um dia muito especial. E este é especialíssimo. Porque o livro é diferente dos anteriores. É um livro bem diferente dos anteriores. senti esta necessidade de transformação. E o livro fala exatamente disso. Da necessidade de transformar, de mudar. Quando nós não nos sentimos... Quando sentimos que já fizemos naquela fase da nossa vida o que tinha a ser feito para ter a coragem de mudar. E eu pensei, ok, então, se eu mudei, é bom que mostre às pessoas como é que se faz a mudança também. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto. Este livro é um desafio. Este livro é um desafio. É feito passo a passo porque as grandes caminhadas dos grandes atletas olímpicos fazem-se com apenas um passo. É primeiro um passo, depois dois passos e por aí adiante. Portanto, este livro é um desafio muito grande para todas as pessoas. Principalmente ali na faixa dos 40, 50. Que já passaram... Que há uma reviravolta também. Que põem tudo em causa, não é? Põem tudo em causa ali por volta dos 40, 45. Disso também me aconteceu a mim. Também tive nessa altura uma transformação muito grande. E também falo no livro dessa transformação. Mas este livro interessa muito a todas as pessoas que estão em crise. Aquelas pessoas que não encontraram o amor que queriam. Que estão fartas de tentar, mas não conseguem. Aquelas pessoas que querem, que estudam, que se formam e depois querem seguir a sua profissão. Sei lá, porque são engenheiros, porque são médicos, porque são professores. E querem realizar-se, querem dar um passo maior e também não conseguem. Portanto, este livro ajuda a fazer uma transformação e ensina, dá como se... Dá conselhos e ensina casos práticos de como fazer essa transformação dentro de si e conquistar a vida que quer. Este livro tem muito do sonho, não é? Há aqui um... Foi uma frase que diz exatamente que é, para lá deste livro existe um lugar onde os sonhos já estão realizados. É, é que eu começo o livro exatamente assim. Para lá do arco-íris existe um lugar onde os seus sonhos já estão realizados. E convido, convido o leitor a percorrer todo este percurso de sete passos para realizar os seus sonhos. Começo com esta frase e acabo com esta aqui. Portanto, esta frase que está aqui que é realmente todos nós procuramos o pote de ouro para lá do arco-íris, não é? Todos nós procuramos isso. E acabo dizendo Caminhámos juntos até ao outro lado do arco-íris onde está a essência mais profunda do seu ser. Agora, é tempo de reclamar o tesouro que é seu por direito divino de nascimento. Portanto, é todo um percurso da imaginação do sonho, como tu disseste muito bem até à concretização do sonho. Isso é o mais importante. Porque já dizia Einstein, o mais importante não é o conhecimento. Se bem que é muito importante ter conhecimento. O mais importante é a imaginação. E é isso que eu desafio todas as pessoas que me estão a ver neste momento. Tenham a coragem de... Este livro é um livro de transformação pessoal. Tenham a coragem de transformar as vossas vidas. Tenham a coragem de se transformar naquele empresário de sucesso que vocês querem. Tenham a coragem de arranjar aquele amor que vocês sempre sonharam. Tenham a coragem de ter um ambiente familiar saudável. Tenham a coragem de se transformar. E este é o caminho. Portanto, é o caminho que eu fiz e é o caminho que eu, dentro daquilo que eu fiz, deu certo e eu penso assim. Se deu certo para mim, se eu era aquela improvável, porque eu estou na zona dos improváveis, como você que me está a ver. Tanta gente que diz que você é improvável. Mas lembre-se de uma coisa. Muito fazem aqueles de quem nada se espera. Seja improvável, vá em frente, trabalhe e realize o seu sonho. Porque você é um ser simplesmente divino, maravilhoso. E é isso que você tem que aprender. É isso que você tem que acreditar. Porque é esse o seu ser. E é por isso que se diz que você é um ser. Um ser que tem sonhos. Sonhos, sonhos, é exatamente nem de propósito que nos diz Simão de Oliveira com este testemunho. Olá, Marilena. Eu sou a mulher das palavras, dos poetas e dos sonhos. E o sonho comanda a vida. E se nós quisermos, através dos sonhos, nós chegamos lá. Você vai fazer um livro que diz que sonhar é possível, que as coisas se concretizam. Eu acredito. Acredito nas palavras dos meus poetas. E acredito na sua vontade que tem de que realmente o sonho seja capaz de ultrapassar as nossas coisas menos boas. Apeteço-lhe tudo de bom. O sonho que manda a vida. Quando precisar de sonhar. E se precisar das minhas mãos. Eu também estou aqui. Um beijo, Marilena. E se precisar das minhas mãos.